Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda de salmo, larga e começa a sair, é só cena de álcool, estado superado. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado, posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira tela, só sai saudade desse alto-falante, atrás do histórico cê tá molhando o volante. No som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira tela, só sai saudade desse alto-falante.